E o bolo da discórdia? O assunto ganhou repercussão aqui na região depois que Tupã comemorou seu aniversário na última terça-feira. O problema foi que o prefeito da cidade distribuiu um bolo para o povo, mas um advogado foi contestar o custo. Veja. O advogado tupãense Tiago Rossim entrou na justiça na noite da última quarta-feira, dia 13, com a representação criminal junto à promotoria de Tupã contra o prefeito Caio Aocchi pelo gasto de R$ 17.580 na compra de um bolo de aniversário da cidade, que completou 92 anos na última terça-feira, dia 12. Na representação, o advogado indica a possibilidade do prefeito Neto Pã ter cometido o crime de improbidade administrativa pelo gasto aí com o bolo, sendo que ele classifica a despesa como exagerada e curiosa. No documento protocolado, o denunciante requer que o fato da compra do bolo seja investigada pelo Ministério Público para averiguar se há alguma irregularidade. O advogado assevera que, como cidadão, vê várias pessoas passando por necessidades básicas e, dessa forma, não entende o gasto de mais de R$ 17 mil na compra de um bolo. O caso vai ser investigado pelo Ministério Público de Tupã. O prefeito Caio Aocchi, em nota, disse que o gasto com o bolo em nenhum momento abalou o orçamento da Prefeitura Municipal. Ele disse que a verba destinada aí não partiu de nenhuma área essencial e ressaltou os investimentos na saúde e infraestrutura municipal. A respeito do bolo, o prefeito destacou que foram mais de 1.200 quilos de bolo, sendo que o valor por quilo foi de pouco mais de R$ 13.